Rapaziada, beleza. Salve, salve, rapaziada. Beleza, eu sou o Berlan Games. Está começando mais um de truque simuleto, né, galera? Galera, e hoje a gente vamos estar pegando uma encomenda, né, galera? Em Rondonópolis, Mato Grosso, né? Com esse Volvo, com esse Volvo, o ano 1998, né, galera? É um caminhão que vocês podem ver, né? É um caminhão antigo, mas onde a suspensão está bem... Bem elevada, né? Está bem conservadão o caminhão, né, galera? Galera, a carga já está ali na frente, né? A carga já está ali na frente. Vamos lá buscar, né? Só está meio escuro, né, galera? Porque eu peguei uma carga, tipo assim, não muito longe, né? Por causa também que eu não estou muito querendo viajar para longe com esse caminhão, não. Porque, tipo assim, esse caminhão está com o motor meio fraco, entendeu? Aí eu estou querendo viajar para perto com ele mesmo. Porque é uma carga muito... Uma carga de soja, né? É uma carga muito pesada. Vamos viajar aí 400 quilômetros. Vamos ver, motor... Está ok. Só o óleo dele que gosta um pouco, pneu e um pouco do freio, né, galera? É isso aí depois de nós ver. Vamos que vamos, né, galera? Vamos até... O destino aí. Rondonópolis, Mato Grosso. Galera, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho da notificação para quando eu estar postando vídeo aí, galera. O YouTube está avisando vocês aí, né? Vocês serão os primeiros a ser avisados aí, entendeu? E eu vou estar, galera. Postando um vídeo aqui, galera. Toda segunda, toda quarta e toda sexta, entendeu? Sempre vou estar... E às vezes eu posso postar um vídeo assim, né, galera? É um vídeo surpresa, né? Mas eu vou deixar meu Instagram, que quando eu estar postando esses vídeos, eu vou soltar lá no meu Instagram, entendeu? Aqui, né, galera? Essa rodovia é um pouco esburacada, né? Antes, como vocês possam estar vendo, né? É um pouco esburacada, então a gente tem que ter bastante cautela, né? Porque é uma estrada... Se torna uma estrada muito perigosa. O máximo que tem uma estrada movimentada, né, galera? O caminhão fica... Eu vou até ligar o... Ih, galera. Esse caminhão não tem freio motor, não. Tem que descer mesmo na base. Dê um cuidado mesmo. Mas só nós ter cuidado, né, galera? Aqui... E... 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 A estrada bem perigosa mesmo, viu? Com mais... Com mais a estrada que tá movimentada, né? O tráfico tá bastante de carros. Então a gente tem que ter bastante cautela, porque... Isso de acidente é... Gravíssimo, entendeu? Vou acender o farol alto aqui pra vocês verem. Posso estar vendo aí o... Ó, o caminhão chega... Entendeu? E é tanto os dois lados, né, galera? Não sou meu lado, não. Tanto o lado de lá, como o lado de cá. Tá cheio de buraco, entendeu? Aqui já a rodovia já... Sem buraco, né, galera? Deixa eu... Baixar o farol aqui pra vocês. Vou ficar o... Ao contrário, não entrapalhar a visão de ninguém. Tudo bem? Tá cheio de vermelho. Vem... 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 E aí. Vem... 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 ... esse cara também não tá andando nada tá passando de 50 ah não eu vou se eu achar a oportunidade ultrapassando ele tá andando nada ó tem fora o alto para ver se ele anda né galera polícia federal a 100 quilômetros 100 metros né vamos vamos separar né galera esperar um pouco aí e agora você que não é inscrito no canal e se inscreva no canal deixa o like e ative sininho de notificações aí quando sempre tá postando um vídeo aí galera eu tô teitava usando vocês beleza então né galera voltando aqui um caminhão né é paramos aqui na prf né pra ver todos os procedimentos né que o policial parou pediu os documentos pediu documento da carga né é o procedimento na galera trabalho deles né é dá uma paradinha aqui mas agora vamos seguir viagem né galera pegar o farol aqui e vamos que vamos né galera e quando terminar assim de entregar essa carga eu acho que vou levar esse caminhão na oficina porque esse caminhão tá muito eu tô achando esse caminhão muito fraco galera porque tipo assim é e é quando você arranca com ele de vez ele fica querendo um tipo de solução entendeu tipo querendo morrer aí eu tenho que levar na oficina aí eu tenho que levar na oficina para ver o que que é né se é problema no motor ou se é alguma coisa esse caminhão galera não é nosso não esse caminhão assim é nosso no mesmo tempo não é né porque eu tô juntando o dinheiro na galera para ver se eu compro outro caminhão para nós né um caminhão assim melhor entendeu que a gente possa tá trabalhando porque esse caminhão já é um caminhão bem conservado mas já é um caminhão antigo né galera não é aquele caminhão que a gente possa pegar uma carga para longe entendeu que eu fico meio com medo assim do caminhão quebra no meio da estrada e aí negócio aí entendeu que ele tomou prejuízo mas eu tenho certeza que ele não quebra não mas assim é só aquela cisma mesmo entendeu é um ótimo caminhão mas não tem jeito né mais uma hora eu vou tá fazendo aí uma viagem longa com ele e aí e aí e aí e aí e aí e aí Na galera No destino final Deixa eu dar A seta pra entrar Chegamos em Rondonopolis Né galera, Mato Grosso Entendeu? Galera, bora ver né O ganho da viagem foi R$2.820 Foi taxado em R$262 R$282 Dando na carga zero Estacionamento correto Que a gente no estacionamento zero Bônus ao ADS zero Né galera, então a gente ficou aí Com R$2.820 Né, ó galera O vídeo é que se engano por aqui galera Você que assistiu até o final Obrigado aí galera Por assistir o vídeo galera E até a próxima galera Valeu galera